Na natureza, as plantas absorvem os nutrientes do solo e a água da chuva. Então, adubar mensalmente é um dos jeitos mais práticos de criar uma rotina de cuidados. Agora, passando para a compreensão do ambiente. É impossível negar a influência positiva da natureza sobre as pessoas e os espaços em que habitam. Inclusive, é comprovado cientificamente que as plantas têm a capacidade de influenciar o nosso humor e trazer sensações de calma, tranquilidade e bem-estar. Decorar um espaço com plantas é muito mais que deixá-lo bonito, é dar a ele um sopro de vida e natureza. E além das plantas, o clima de natureza também pode ser construído com outros elementos da decoração, cores, materiais rústicos e texturas naturais. E entre esses elementos, podemos citar vasos e cachepôs. Dos tradicionais aos mais moderninhos, eles são indispensáveis na decoração e se renovam com o traço dos designers. Existem diversos tipos, tamanhos, formatos, modelos e materiais. Se a própria planta que você escolher tiver muito destaque, escolha modelos mais discretos e vice-versa. E ao variar os tipos de vasos ou cachepôs, tente repetir as cores ou os materiais para reforçar a unidade do conjunto. Lembre-se também de pesquisar sobre o porte da planta na fase adulta para escolher o melhor tamanho. Os suportes e hangers também são bem interessantes. Além de complementar a estética, os suportes para plantas elevam os vasos e os retiram do chão, protegendo da umidade. Podem ser de diversos materiais. Hoje em dia, já existem no mercado opções até para paredes e para o teto. Práticos e muito charmosos, eles sustentam muito bem a planta que você comprou aqui e ali. E podem ser colocados no chão, sob livros, na estante ou em meses de madeira. Configuram como uma ótima alternativa para driblar a limitação de espaço. E o mobiliário, que também é muito importante ser condizente com a proposta do espaço. Materiais rústicos e texturas naturais são uma boa escolha. Madeira, linho, algodão, bambu, entre muitos outros. Agora, vamos à parte prática. Faremos uma simulação dos ambientes das nossas casas, sempre comparando dois cenários. Um cômodo que tenha mais disponibilidade de luz ou sol, com um cômodo que tenha menos disponibilidade de luz ou sombra. Começando pela entrada de casa. Seja no jardim ou no hall do elevador, inserir plantas na entrada de casa chama atenção e mostra o cuidado e sensibilidade dos moradores. Além disso, também é possível usar as plantas com a finalidade de destacar ou esconder algum detalhe. Observe a primeira foto, à sua esquerda, com um jardim ensolarado. Por ser a primeira coisa que as pessoas veem, o espaço possui grande importância na decoração e, com as plantas fazendo parte, torna-se ainda mais charmosos e acolhedores. Pensando na função das plantas, que estarão pelo caminho até a entrada, é interessante inserir folhagens e arbustos mais densos, que podem crescer rente ao muro, escondendo um pouco do concreto e trazendo mais fresco. Só observe se as plantas escolhidas não avançam pelo trajeto que as pessoas farão. Os vasos podem ocupar uma boa porção dos ambientes, especialmente se a entrada da sua casa tem uma área limitada. Uma dica legal é otimizar o espaço utilizando hangars, suspensos ou prateleiras, aproveitando o espaço das paredes e liberando o piso para um vaso alto e grande, que dará amplitude ao espaço. Escolha espécies de crescimento vertical e que se adaptem ao sol. Um cachepô de cor clara vai destacar o tom de verde da planta e vai dar um toque bem especial na sua entrada. Por outro lado, imagine um hall de entrada escuro. Causar uma boa impressão é importante e o emprego de vasos e plantas ajuda a enriquecer o ambiente, complementando com um toque de cor e fresco. O primeiro passo para o verde na entrada de casa é analisar cuidandosamente o espaço, já que esse é um requisito essencial para a sobrevivência das plantas. Então, escolha a espécie que melhor se adapte à quantidade de luz solar que você dispõe durante o dia. Observe as áreas mais claras e coloque os vasos por perto. Outro fator importante a se observar é a ventilação, pois pouca circulação de ar pode ser suscetível ao aparecimento de pragas ou doenças. Se concluir que o ambiente não é propício para o cultivo de plantas naturais, use outras estratégias, inclua arranjos secos, arranjos na água, peças de madeira, velas naturais e quadros. Cores também aproximam a natureza. O verde ajuda a amenizar o estresse do dia a dia e propicia uma atmosfera tranquila. Entrando em casa e chegando na sala, o lugar de relaxar, receber amigos, ver TV, comer e para quem tem crianças em casa, até brincar. A sala é o coração da casa, por isso vale caprichar na decoração. Se tiver plantas, melhor ainda. Imaginando uma sala com bastante claridade, pense que transformar a sala num refúgio de calma e tranquilidade, as plantas têm um papel essencial. Aproveite o verde para quebrar o banco das paredes e o concreto. Formas, cores e texturas são muito bem-vindas. Aproveite o chão, as paredes e posicione aquelas espécies de meia sombra, que vão se desenvolver bem com a claridade do espaço. Cores em tons terracota e outros objetos com estética natural vão deixar o ambiente ainda mais acolhedor. Imaginando agora uma sala que tenha sol. Uma planta bem grande pode ser o centro da atenção da sua sala e ainda ocupar aquele cantinho de sol que estragaria os seus outros objetos decorativos. Se o vaso for muito grande, utilize suportos ou rodízios para facilitar a limpeza e poupar o seu piso. E se ainda sobrar espaço, complete a composição com outros suportos de alturas diferentes e as respectivas plantas de sol. As janelas podem ser aproveitadas com plantas pendentes. Além de lindas bloqueiam... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Sol sem ter de fechar as cortinas. E ainda vão trazer mais frescor para o ambiente, sem os ruídos lá de fora. As plantas na decoração podem ser o diferencial. Agora, o banheiro. Plantas no banheiro? Por que não? O que define um lavabo ou banheiro ideal para receber plantas não é o tamanho, e sim a luminosidade. É possível usar as plantas a nosso favor para perfumar, limpar o ar e enfeitar. Ter a natureza com vasos plantados ou com outros produtos vai fazer uma enorme diferença. Para um lavabo sem luz, as plantas podem ser um sopro de vida nesses ambientes, que são tomados pelo concreto e muitas vezes não possuem janelas, somente a luz artificial. Algum desses ambientes realmente podem ser impróprios para as plantas em vasos, mas outras estratégias podem traduzir a atmosfera natural. Use a cor verde, madeira, cesto de bambu e até um papel de parede botânico. Repare na primeira foto que até a embalagem dos produtos pode referenciar as plantas e flores. Por outro lado, se o banheiro tiver um pouquinho de som, você pode aproveitar de diversas fontes. A decoração do banheiro às vezes não recebe a mesma atenção que o restante da casa, mas acrescentar um toque de verde é uma ótima solução para dar mais vida ao ambiente. Selecionar as espécies adequadas fará toda a diferença. Plantas tropicais costumam gostar de ambientes claros e úmidos. Então, apostar em plantas, inclusive com aromas, vai aumentar ainda mais a sensação de frescor e limpeza. Dica extra. Tenha sempre em mente que nós temos de imitar o ambiente da planta na natureza em nossa casa. Sendo assim, cactos e ciclentos são boas opções para o banheiro? Não. São plantas que não gostam de umidade. Então, correm o risco de ter as raízes apodrecendo. Plantas no quarto Costuma ser um assunto polêmico, mas muitos estudiosos garantem que você pode sim ter as plantas no cômodo. Use o verde para decorar, exalar aroma e para começar e terminar o dia em contato com a natureza. Também é possível utilizar outras estratégias de exposição da planta. O apelo visual sensorial vai fazer toda a diferença. Imaginando um quarto bem claro. Nos ambientes internos, as plantas são responsáveis por purificar as impurezas do ar, eliminar toxinas vindas da poluição e trazer sensações de tranquilidade e calma. Estados com plantas liberam espaço no chão e preenchem as paredes. Outros elementos, como terrários ou vasos com arranjos secos, trazem a atmosfera da natureza com pouca, ou nenhuma, manutenção. quadros, livros e uma pitada de cor com uma paleta bem escolhida vão completar a experiência de um quarto bem acolhedor. Agora, se os raios de sol conseguem entrar pelas janelas do quarto, você pode apostar num clima rústico, que pode ser atingido com móveis ou objetos com acabamento natural, dando ainda mais significado ao ambiente. O verde fica por conta das portas. As espécies de sol aproveitarão a luz da janela para desenvolver a sua melhor forma. E para completar, acrescente outras peças. Também pode ser os terrários, com vidro que traz a delicadeza e leveza e as portas que estarão lá presentes. Um quarto sem graça pode transformar num refúgio cheio de conforto e aconchego. Agora, chegamos na cozinha. Espaço não vai ser problema para cultivar uma horta de temperos em casa e de quebra ainda vai dar aquele charme na decoração. Imagina poder cozinhar com ervas e hortaliças bem fresquinhas? Aproveitar o parapeto da janela ensolarada oferece ótimas condições de desenvolvimento para as plantas. Se o seu espaço é limitado ou não possui as condições de iluminação adequadas, o segredo vai ser investir na tecnologia como sua aliada. Numa cozinha com pouca luz, as hortas inteligentes vão ser uma ótima alternativa. elas permitem o cultivo de alimentos e ainda melhoram a alimentação de forma simples e rápida. Além do sistema auto irrigável, também possui um sistema automático de iluminação que propicia a quantidade ideal de luminosidade para as plantas podendo encaixá-la em qualquer cantinho disponível da cozinha. Mescle com estilo industrial e moderno que também combina perfeitamente com as plantas. e se sobrar um espaço que receba aquela luz natural das janelas você ainda pode criar um canteiro suspenso com plantas pendentes de pouca manutenção como os filodendros de boias ou peperões. No chão se tiver mais um espaço as plantas de sombra também podem ter um lugar de destaque. Agora se a sua cozinha possui uma janela bem grande com sol você vai poder investir em vários vasinhos de plantas e trocar de lugar aqueles objetos que não deveriam estar ali recebendo insolação. A cozinha também é um espaço de encontro de reunião entre familiares e amigos. É onde todos se reúnem para preparar novos pratos e experimentar temperos mostrando que a culinária deixou de ser vista apenas como uma obrigação e se tornou uma atividade prazerosa para muitos. Então além de prática e funcional a cozinha tem que ser aconchegante e acolhedora e para isso as plantas são a resposta certa. Não há nada melhor que cozinhar com ervas frescas orgânicas e cultivadas em casa durante todo o ano. Contando então que a sua cozinha tenha um local que receba a luz direta na maior parte do dia as ervas vão crescer facilmente. Separe para peito da janela para vários vasinhos de cerâmica com as ervas hortaliças e temperos. Agora eu vou te dar algumas dicas que podem ser utilizadas em qualquer ponto. E aí tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve. tchau.